Você também precisa de uma ajudinha pra organizar as compras do mercado? Descobre um app perfeito pra fazer aquela listinha amiga e que ainda vai facilitar muito a economia na sua casa. O Softlist é aquele aliado perfeito para o seu bolso. Isso porque você pode criar sua lista de compras e ir preenchendo com os preços dos produtos. Assim já dá pra calcular o valor da conta e escolher melhor o que você precisa comprar. O mais legal é que dá pra salvar o histórico de compras e comparar preços. Tudo de um jeito prático, já que o aplicativo cria gráficos divididos por categorias. Oi, meu nome é Marcos Pires, eu sou diretor audiovisual. Na minha profissão a gente tem uma rotina muito corrida. E quem mora sozinho sabe que uma das tarefas que mais demandam atenção dentro de casa é na hora de fazer compras. Toda vez que eu ia no supermercado, eu sempre esquecia de pegar algum item. E o pior é que eu só percebia isso quando eu chegava em casa. Foi pensando nisso que eu procurei na internet um aplicativo que pudesse me ajudar nessa questão da lista de compras. Pra que eu pudesse ir no supermercado e comprar todos os itens que eu precisava. E foi aí que eu conheci o Softlist. Ele é muito fácil de usar, é como se você estivesse fazendo uma lista no papel, porém com algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, quando você faz a lista no aplicativo, na hora que você tá no supermercado, você consegue marcar os produtos que você já pegou. E aí você não se atrapalha e também não tem que ficar pensando se você já pegou aquele produto ou não. Uma outra funcionalidade bacana do aplicativo é que ele separa os produtos por área. E aí a hora que você vai pegar esses produtos, eles já estão todos listados juntos pra que você possa pegar eles todos de uma vez. Uma outra funcionalidade legal do aplicativo é que você consegue colocar o preço dos produtos que você tá colocando no seu carrinho no aplicativo. E com isso você consegue saber o valor da sua compra antes de você passar no caixa. Mais uma funcionalidade relacionada a preço é que ele vai armazenando o preço dos produtos que você vai colocando. E com o passar do tempo você consegue comparar e ver se aquele produto tá mais caro ou mais barato. E isso te auxilia bastante na hora de economizar, porque você pode decidir se aquele produto tá valendo a pena ou não. E o que mudou pra você depois de começar a usar o Softlist? Depois que eu comecei a usar o Softlist, eu nunca mais esqueci nenhum item do supermercado. E com isso sobrou muito mais tempo pra que eu pudesse fazer outras atividades. No meu trabalho e também na rotina de casa. O Softlist com certeza é um aplicativo que facilitou muito a minha vida. Agora que você conhece o Softlist, já dá pra economizar muito no mercado. E não esquece, lá no meu canal no YouTube tem muitas outras dicas de apps como este e também de tecnologia. Não vai perder, hein? E não esquece, lá no meu canal.